Olá a todos, bem-vindos de volta, espero que vocês tenham acompanhado a disciplina até agora. Agora a gente vai começar a falar sobre ordenações, então a gente vai começar com um tipo de ordenação, uma classe de ordenações chamada ordenações irrestritas, um outro sinônimo dela é análise de gradiente indireto ou análise de fator, você eventualmente pode encontrar esses nomes na literatura, dependendo do artigo que você estiver lendo. Então, de novo, eu baseei essa aula grandemente no capítulo 9 do livro do Legendre e Legendre. Mais informações você tem lá. Então, como a gente já vem apresentando ao longo da disciplina toda, esse é um quadro resumo que ajuda a gente a entender um pouco essas análises. Então, o que a gente vai aprender a partir de agora, são justamente o que ele está chamando aqui daquelas análises de gradiente indireto, que é o que eu disse para vocês que é um sinônimo de ordenações irrestritas, Unconstrained Ordination, em inglês. Então, aqui a gente tem basicamente dois grandes tipos. Uma é as chamadas baseadas em distância e as outras são as, de fato, baseadas em autoanálise, que a gente, enfim, você já sabe o que é autoanálise, em inglês é Eigen Analysis, que são justamente as análises que fazem autoanálise de uma matriz e calculam os autovetores e os autovolores. Então, aqui a gente vai, nessa aula, falar sobre a PCOA. O outro nome dela é escalonamento multidimensional métrico e do NMDS, que é a versão não métrica da PCOA. A gente também vai falar sobre a PCA, na verdade, a primeira análise que a gente vai tratar. Vai falar da CA e, bem rapidamente, sobre a DCA, que é a versão destendenciada da CLA. E aí, na próxima aula, a gente aborda essas análises de gradiente direto ou análise, ordenações restritas, que as mais comuns são a RDA e a SCA. Eu não vou falar sobre a DCA. Não. Então, aqui, como eu disse, na primeira aula, a gente pode utilizar essas análises para fazer, na verdade, o principal objetivo dessas análises é justamente fazer exploração de dados. A gente vai utilizar uma única matriz e a gente pode visualizar, talvez, a estrutura da nossa matriz utilizando essas análises de ordenação irrestrita. E aí, claro, se você tiver duas ou mais matrizes e estiver interessado em algum tipo de análise inferencial ou quer testar algum tipo de correlação, aí você vai precisar das análises de ordenação restrita ou de análise de gradiente indireto, desculpa, direto, como a gente vai ver na próxima aula. O mantel a gente vai falar na nossa última aula. E a análise discriminante também a gente vai abordar na próxima aula. Tudo bem? Então, é isso. O que a gente vai ver hoje é a sequência. PCA vai ser a primeira análise. Depois a PCOA, que é a análise de coordenadas principais. Eu vou falar sobre a CA, análise de correspondência. E brevemente falar sobre DCA. Não vou falar sobre MCA. E aí, no finalzinho, eu comento um pouco sobre o NMDS e as diferenças dele em relação à PCOA. Então, a gente, de novo, um outro quadro resumo que vai ajudar a gente a entender. Eu espero que as coisas, nesse ponto, nesse momento, elas façam mais sentido para você. Então, por que a gente falou sobre as distâncias primeiro e depois a gente falou sobre as ordenações e agora a gente está falando sobre as análises de... Desculpa, os agrupamentos. E agora a gente está falando sobre as ordenações. Eu estou tentando... Ou eu tentei organizar essa disciplina de uma maneira, né? As coisas essenciais primeiro, claro. E eu estou adicionando complexidade a elas, a essas análises, à medida que a gente vai avançando. Então, eu entendo que as análises de agrupamentos são um pouco menos complexas, tanto em termos de matemática, né? Em termos de entendimento, quanto na interpretação dos resultados do que as análises de ordenação. Elas são um pouquinho mais complicadas e as análises de ordenação restreitas são um pouquinho mais complicadas ainda, tá? E cada uma delas, a gente vai ver, preserva um tipo de distância, tá? Então, por exemplo, a PCA, ela preserva a distância euclidiana. A gente já sabe o que é, já sabe para que serve a distância euclidiana. Então, sabendo disso, eu espero que você tenha lembrado, né? Se você não lembrou, assista de novo a aula sobre coeficiente de distância, né? Vou deixar aqui linkado no card. E que tipo de dado a gente usa no caso de distância euclidiana? A gente só pode usar dados quantitativos, né? A gente não pode usar dados de, por exemplo, abundância de espécies, né? Porque eles não... Esse tipo de dado de contagem não preserva na distância euclidiana. Então, se você quiser fazer algum tipo de análise que leve em conta, né? Ou que parta de uma matriz de composição de espécies, seria melhor você usar outros tipos de análise do que a PCA. A gente vai ver algumas alternativas, tá? Então, a gente viu também o efeito dos duplos zeros nesse tipo de distância. Então, fique atento a isso. A CA e o seu equivalente restrito a CCA, ela vai preservar a distância de quadrado, né? Então, ela serve tanto para dado binário, presença e ausência, incidência de espécies, frequência, mas também para dados quantitativos, né? Presença e ausência. Desculpa, abundância. Então, a gente vai ver que se vocês lembrarem da aula, ela tem um efeito, né? Sobre as espécies raras, ela exagera um pouco essa distância das espécies raras em relação ao outro, o restante das espécies. A gente tem a PCOA também, que é uma análise que eu gosto bastante, que ela é bastante preguiçível porque ela utiliza qualquer tipo de medida de distância, né? Você pode escolher dependendo do tipo de dado que você tem, assim como o NMDS. Elas são relativamente similares, né? Claro que o funcionamento delas são muito diferentes, a gente vai entender os detalhes, né? Daqui a pouquinho, mas em termos de objetivo e tipo de dado, né? Aí sim, elas são bastante similares. Então, vamos lá. Nossa primeira análise, a análise de componentes principais, né? Aqui eu já dou uma dica. A gente vai começar a adicionar uma série de siglas, né? Vai virar uma sopa de letrinhas isso aqui. Então, para não... Ou para evitar o confundimento, ou para não adicionar um outro complicador, evite usar as siglas em português. Evite mudar essa sigla. Então, mesmo que você se refira ao termo em português, né? Como eu estou fazendo aqui, na área de componentes principais, utiliza a sigla em inglês, tá? PCA. Continue chamando de PCA, porque isso ajuda a gente a fazer referência para a análise. Então, que tipo de situação a gente tem? A gente já falou sobre isso algumas vezes ao longo da disciplina, mas esse é um tipo de situação bastante comum em estudos de ecologia de comunidades, em estudos de impacto ambiental, né? Que você quer entender qual é a relação da composição de espécies e da... A relação da composição de espécies e algum tipo de variável da escritura ambiental. Então, você vai ter um conjunto de... Uma matriz, né? De composição de espécies, que você tem as espécies provocais. E aí, você, eventualmente, né? É muito comum você coletar uma série de variáveis no campo, né? Que você tem algum tipo de... De previsão, né? De que elas vão afetar as espécies de alguma maneira. Então, você vai lá no seu riacho, na posse, e coleta, né? Pontividade, volume, vegetação, etc, etc. Isso vai acabar nas nossas conhecidas, nas nossas duas matrizes, né? A gente tem uma matriz em que as linhas são as áreas e que as colunas são as espécies. E essa é a nossa matriz de composição de espécies. E a outra é justamente a matriz de local por variável ambiental, tá? Essa é a nossa matriz de descritor ou de variável ambiental. Como que a gente pode resumir ou tentar entender a estrutura desses dados, né? A PCA é uma análise interessante para lidar com isso, né? Principalmente, você vai estar mais interessado nesse tipo de dado aqui, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente pode, eventualmente, usar, fazer uma PCA com as espécies, a composição de espécies, desde que a gente transforme a matriz da maneira que você já viu nas outras aulas, tá? Mas eu vou dar um exemplo maior utilizando esse conjunto de dados aqui, essa matriz. Então, eventualmente, você pode, né? como é que a gente representa esses dados? Num espaço, num plano cartesiano, a gente tem aqui os seus dois eixos, né? O X e o Y, que a gente pode, né? representar a relação entre eles por uma reta, né? Aqui eu estou representando algum tipo de relação positiva entre X e Y. Como é que a gente escreve isso? Qual que é a equação da reta nesse caso? A gente vai dizer que o Y é uma função de um parâmetro aqui, A, né? Que no caso de... Se isso fosse uma regressão, né? Linear, a gente diria que o A é justamente um intercepto mais, né? Já que a reta é positiva, esse sinal aqui vai ser mais. O B, ou beta, que vai ser a inclinação da reta, né? O ângulo que essa reta está sendo representada que vai me dizer basicamente a força de relação entre as duas variáveis. E o X, né? Então, observem que aqui eu tenho um parâmetro, né? E aqui, claro, está multiplicando um vetor, né? Que é uma outra variável que eu estou chamando de X aqui. A gente eventualmente pode expandir isso, né? Se a gente pensar em três variáveis, né? Imagina que a gente tem aqui temperatura e umidade no exemplo anterior, só que a gente está adicionando o pH, por exemplo. E aí, claro, esses aqui são os dados que eu coletei, né? A gente também pode ter uma coisa parecida com isso. Então, só que agora, ao invés de um único X, a gente vai ter um segundo X que além da temperatura, a gente vai ter o pH. Então, a gente pode fazer isso eventualmente para N variáveis, que vão ser justamente as minhas dimensões, tudo bem? Da minha matriz. Então, por isso que a gente adiciona, né? À medida que a gente vai aumentando a complexidade das nossas análises, a gente vai tornando elas multidimensionais, né? Porque a gente vai adicionando justamente uma dimensão que equivale a uma variável. Então, ao invés de uma reta, aqui eu vou ter um plano, tá? Isso aqui é uma representação de uma regressão múltipla, no caso, né? Então, aqui ao invés de uma reta para representar a relação entre as minhas variáveis, eu tenho um plano, né? Aqui que vai passar por esses pontos de dados. Então, olha só o que a gente tem. É muito parecido com a equação passada, né? A gente está adicionando. À medida que a gente adiciona uma variável, a gente também adiciona um parâmetro, tudo bem? Não é novidade isso. Talvez a novidade vem agora, né? A gente já falou sobre isso lá na nossa primeira aula, mas essa é uma combinação linear de variável. A gente está combinando essas variáveis de forma aditiva, né? E dando um parâmetro para elas. Então, a gente viu para que serve isso. A gente vai retomar esse conceito aqui na PCA. Tudo bem? Então, o primeiro, talvez o primeiro grande objetivo da análise de componentes principais é justamente diminuir a dimensionalidade de um conjunto de dados complexos, né? Ou seja, a gente tem lá uma matriz com várias dimensões, várias variáveis, e a gente reduz isso para poucas dimensões. Isso facilita a interpretação dos dados. Então, como eu disse, a gente, geralmente, a gente está interessado em aplicar uma PCA para uma matriz parecida com aquelas outras lá que eu mostrei, né? Desde que elas sejam variáveis quantitativas, né? Variáveis que tenham uma vírgula, né? Que não sejam nem de contagem, né? Ou que não tenham muitos zeros. Porque, justamente, como essa análise preserva a distância euclidiana, esse tipo de dado é o adequado para a distância euclidiana. Eventualmente, a gente pode também usar a PCA numa matriz de composição de espécies desde que a gente transforme essa matriz, né? Utilizando aquelas transformações que a gente viu na aula de coeficiente de distância, de coeficiente de associação, para que essa matriz transformada tenha, de fato, propriedades ou mantenha propriedades euclidianas. Você viu que lá na função do pacote AD Spatial, né? O dist.ldc, a partir do momento que você faz uma transformação, ele já te diz, já aparece uma mensagem, ah, essa matriz de distância aqui, desculpa, essa matriz é, matriz de distância tem propriedades euclidianas, né? Então, é uma maneira de você garantir isso, tá? Ah, sim, uma consequência desse tipo de abordagem ou de análise é que você vai precisar, né, de uma, menos dimensões, né, isso implica uma menor complexidade para representar todo o seu conjunto de dados, né, isso que a gente chama de dimensionalidade efetiva, né, às vezes você tem eventualmente várias variáveis que são muito correlacionadas, então, na verdade, você não está adicionando, à medida que você adiciona variáveis muito correlacionadas entre si, para o seu conjunto de dados, você não, não está explicando, né, você não está adicionando informação independente para o seu conjunto de dados. A APCA te ajuda justamente a remover isso, e aí deixa, de fato, as dimensões que são dimensões ortogonais ou independentes, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, como é que essa análise é feita? Basicamente, de maneira bastante resumida e simples, a gente vai fazer uma autoanálise, como a gente viu lá no, naquele esqueminha, a APCA é uma, é um tipo de análise baseada em autoanálise, né, então a gente vai essencialmente fazer uma autoanálise dessa matriz, tudo bem? A gente vai explorar um pouquinho agora, né, o passo a passo, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então, imagina que a gente vai começar o nosso conjunto de dados com essas duas dimensões ou, eventualmente, esse tipo de representação, né, claro que aqui vai, esses pontos aqui estão representando cada localidade e aqui eu tenho as minhas variáveis que eu medir no ambiente. O que que eu faço? O primeiro passo da APCA é centralizar os meus dados. Isso equivale a basicamente criar um novo sistema de coordenadas, né, que vai centralizar, que vai estar o zero, 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 né, nesse novo sistema de coordenadas e é um conjunto, uma parte dos dados vai ficar na parte positiva, né, desse primeiro eixo, outro negativo, né, e assim por diante. Como isso é feito matematicamente? Então, imagina que aqui eu vou usar um exemplo, né, um conjunto de dados com duas dimensões, né, bem pequenininho só pra gente entender como é que é a matemática, claro que você nunca vai fazer uma APCA com essa matriz aqui que só tem duas dimensões, não faz sentido isso, tá? Nesse caso você só precisa das duas dimensões e isso um plano cartesiano já resolve pra você. O primeiro passo, como eu disse, é centralizar esses dados, esses aqui são os dados brutos. Pra centralizar, o que que a gente precisa obter? Primeira coisa é obter a média desse vetor, né, que tá representado aqui pelo y1 barrinha, tá? E a mesma coisa pro vetor 2. Então, a centralização é o que que é? Eu vou pegar cada ponto de dado e subtrair da média do jeito que tá mostrando aqui, tá? Isso vai me retornar uma matriz, uma nova matriz centralizada, por isso que tem um Czinho aqui. Então, vamos ver como é que isso, né, ver o passo a passo. aqui eu já calculei as médias, né, então a média desse vetor aqui é 100.2 e a média desse vetor aqui é 2.6. Então, como é que eu cheguei nesses números aqui? Eu peguei basicamente cada ponto de dado, subtraí da média e é exatamente o valor que eu tenho aqui, né, repito esse mesmo procedimento pra todo o meu, as duas colunas dentro da matriz e eu vou obter uma nova matriz centralizada aqui. Então, olha só, aqui a gente tem os dados brutos, né, então aqui a gente tem o 5, 0, né, que é justamente esse ponto aqui, a gente pode encontrar aqui o 2, né, 1, desculpa, 2, 1, é, é, esse aqui é o 2, né, 9, que é justamente o 9, aqui o 2. Então, esse é a representação, né, num espaço euclidiano desse conjunto de dados. E aqui eu tenho justamente esses novos dados centralizados. Então, dá pra perceber que a posição deles, né, não vai mudar em relação, claro, a esse, o seu plano original. Só que, o fato da gente centralizar esses, esses dados, é, tornam a gente, ou criam, né, ou são equivalentes a criar, um novo sistema de coordenadas, em que a gente pode, né, ter a, a, a respectivo valor desses pontos, né, pra esse novo sistema de coordenadas aqui, tá, então, imagina que a gente tem aqui o, o menos 3.2 e menos 1.6, né, a gente pode encontrar eles aqui, menos 3.2, é, e 1.6, né, enfim. Enfim, vou deixar você, é, fazer esse tipo de referência, mas é justamente isso que a gente, que a gente tem aqui, né, é, é, enfim, é justamente isso aqui, 3.2 e 1.6. Tá, tá, ok, essa é a primeira parte, a centralização dos dados. A segunda parte é justamente a, a rotação, né, por que que isso é feito? Imagina que os nossos dados, eles estão originais, já centralizados. Então aqui, a gente vai rotacionar essa, essa, esse novo sistema de coordenadas pra encontrar ou, a maior variação dos dados, né, isso equivale a mais ou menos, imagina que isso tem uma, uma, uma bola de, de futebol americano, né, imagina que essa, essa nuvem de dados é uma bola de, de futebol americano, e a gente vai justamente rotacionar os nossos, o nosso sistema, né, de coordenadas novo pra obter justamente, né, fazendo com que um primeiro eixo, esse primeiro novo eixo, né, desse, desse novo sistema de coordenadas, ele capture necessariamente a maior variação dos dados. Tudo bem? Essa é uma regrinha de, de, da construção desses novos eixos. e aí, o segundo eixo, ele vai também, é, utilizar essa mesma regra, ele vai pegar a maior, é, variação do meu, o maior sentido da variação do meu conjunto de dados, desde que, ele seja ortogonal ao primeiro eixo. Tudo bem? Então, a gente tá adicionando essa segunda regrinha, né, o primeiro eixo vai pegar a, a direção de maior variação dos dados, o segundo eixo também vai pegar a maior variação do meu conjunto de dados, desde que, esse segundo eixo seja ortogonal ao primeiro, tá? Então, a gente vê aqui que tem um ângulo reto aqui entre esses dois eixos aqui, e a ortogonalidade, né, me garante que, esses dois eixos são independentes entre si, tá? E se eu tiver um terceiro eixo? Justamente, é como se ele estivesse entrando na tela, né, ou saindo da tela, é, porque ele vai ser ortogonal ao primeiro e ao segundo, né, e assim por diante, tá? A gente repete isso para quantas dimensões a gente tiver nos nossos dados. Então, como eu, você deve ter percebido que tem uma siglazinha, né, que é o PC. Esses eixos, né, dessa nova, novo sistema de coordenadas, a gente vai dar um nome para eles, que é justamente, esses vão ser os componentes principais, tá? Ou principal components, em inglês, por isso que está PC aqui. E aí, cada análise, como a gente vai ver, esses eixos vão ter um nome diferente, né, no caso da PCA, esses são os componentes principais. E aí, a gente viu já como é que eles são construídos, né, e as regrinhas para a construção deles, mas vamos entender um pouquinho mais como isso é feito, e as consequências disso, né, para a nossa análise. Então, como eu disse, a PCA é uma análise baseada em autoanálise, né, então isso implica no cálculo de autovetores e autovalores, né, respectivos. No caso do, do, da PCA, a gente chamou esses novos eixos de componentes principais, mas eles são equivalentes, eles são sinônimos de autovetores normalizados. Não é errado eu chamar um componente principal de autovetor, né, eles são sinônimos, né, lógico, pensando que a gente centralizou eles antes. Aqui, no caso da, da, da PCA, também a gente, só fazer um parênteses aqui, talvez seja uma dúvida que vocês possam ter. Por que que algumas, alguns pontos aqui ficaram positivos e outros negativos? Quando eu faço essa centralização, eu vou retirar, né, um determinado número da média, né, para computar esse valor. Então, eu sempre tenho que utilizar, eu tenho que fazer essa mesma subtração no mesmo sentido, tá, eu não vou trocar o sentido da subtração só porque um número é maior do que o outro. Então, eu sempre vou subtrair 2 de 5.2, 1 de 5.2, tá, então, por isso que esse número acaba sendo negativo aqui e aí esse número, claro, que é maior do que a média, aí ele fica como positivo, tudo bem? E é por isso que a gente tem justamente esse novo sistema de coordenadas, né, que vai ter número positivos aqui e negativos, né, aqui. Voltando aqui, né, então, então, como eu disse, é um, esses eixos, né, ou esses autovetores, ou esses componentes principais, esse novo sistema de coordenadas, ele é criado, né, de maneira a você capturar esse maior eixo de variação dos dados, né, de variância, desculpa, dos dados, né, e o segundo eixo também, desde que eles sejam ortogonais. Então, aqui, a gente já pode tirar uma das conclusões, né, quantos eixos eu vou ficar no fim das contas? A PCA vai me retornar um número de eixos, um número de componentes principais, um número de autovetores, desculpa, idêntico ao número de variáveis, tá bom? Que aí, lógico, à medida que a gente vai construindo esses eixos, eles vão capturando cada vez menos, né, menor a quantidade de variança dos nossos dados. A gente vai ver exatamente como isso acontece daqui a pouquinho. Como que esses eixos são calculados? Como que esses autovetores são calculados? Eles, basicamente, assim como a gente mostrou lá na nossa primeira aula, o cálculo dos autovetores e dos autovalores, ele implica, né, uma equação, se vocês lembrarem lá da aula de álgebra de matrizes, aqui, eu vou usar exatamente essa, né, que a gente vai chamar de equação característica. Mas aí, claro, vai envolver a minha matriz identidade aqui, que é esse i, né, e a minha matriz de dados. E aí, claro, que a gente tem que fazer a equivalência a zero para aí sim fazer a conta, né. Se vocês lembrarem bem, né, os autovetores naquela primeira aula eram representados como uma letra u, né, que vai ser justamente o meu vetor. e os autovalores, como é que eu encontro os meus autovalores respectivos? Justamente com essa equação aqui, tudo bem? Vamos ver como é que isso é feito. A minha, a minha matriz, né, de dispersão, que é essa matriz essa aqui, ela tem justamente esses números, essa composição. E aí, se a gente seguir, essa aqui eu estou seguindo justamente esse, essa equação, tá, eu só estou substituindo esses, esses componentes aqui pelo, é, desculpa, ainda não é essa, é, desculpa, ainda não é essa, essa equação aqui. Desculpa. A gente primeiro começa com a matriz de dispersão, que é aquilo que a gente viu lá, matriz y, é, é centralizada, né, transposta, etc. Aí sim a gente vai pra, é, encontra essa matriz, né, calcula ela, que é justamente essa aqui, e aí, é, inclui essa matriz naquela equação quarteirística que eu mostrei no slide anterior, que é essa aqui, e aí a partir dessa equação, aí sim é que a gente vai, é, é, descobrir os alto valores, né, e aí vocês vão ver que pra fazer isso, né, se vocês lembrarem, os alto valores são, é um vetor, só que eu não, eu tenho que fazer algum tipo de, de operação aqui com matriz, né, eu tenho que multiplicar a matriz. Então como é que eu faço? Eu multiplico, né, esse, esse alto valor por uma matriz de identidade. Então se vocês lembrarem da aula de, de álgebra de matrizes lá do, do ensino fundamental e médio, uma matriz de identidade é simplesmente que a gente tem uns, né, na diagonal principal e zeros em todos os outros lugares. Isso é um truque, né, uma, uma, é um truque, uma, uma coisa que, que é comum na matemática em que a gente, se a gente multiplicar essa matriz de identidade por qualquer outra coisa, né, essa outra coisa acaba ficando justamente no lugar dos uns, né, então aí sim a gente consegue fazer essa operação entre duas matrizes, né. E aí o que que vai acontecer? Né, essa matriz vai justamente conter o meu, os meus alto valores, né, e aí a partir disso é que a gente consegue, né, ter uma ideia de, uma das interpretações dos alto valores é justamente a quantidade de variância que eles, é, contém, que eles conseguem, é, é, abarcar, né, e aqui a gente pode ver, né, esse número aqui vai ser 8.2 e depois 5.8, né, isso equivale a 64%, né, 64.3% de 14 e isso aqui, esse número equivale a 35% de 14, né. Isso aqui de novo, eu tô passando bem por cima, isso tá no livro do Legandro, no capítulo 9, sugiro que você, é, consulte lá pra, é, pegar mais detalhes sobre isso, tá. É, então a partir disso a gente já sabe o nosso, o nosso alto valor, aí a gente consegue a partir disso calcular os altos vetores, né, e aí, depois desses alto vetores serem normalizados, né, desculpa, é, normalizados, esses alto vetores passam a ser chamados de eixos ou componentes principais, que é justamente a minha, essa matriz aqui, tudo bem? Então, por isso que esse número aqui é ligeiramente diferente desse, porque justamente eles estão já paronizados. é isso. E aí, a partir do momento que a gente já tem esses dois eixos, né, que vão ser os meus dois, no sistema de coordenadas que vão ter esses dois eixos, como é que eu posiciono ou como é que eu encontro a posição dos meus objetos que eu entrei com a minha matriz, né, que nesse caso, aqui nesse exemplo, são justamente os pontos de amostragem onde eu coletei aquelas variáveis ambientais. Isso é basicamente dado por essa combinação linear, isso é uma outra combinação linear que vai me dar os scores, tá? Os scores são a posição de um determinado objeto ao longo de cada um desses eixos, né, sejam eles quantos forem, né? Então, imagina que a gente tem de novo aqui a nossa nuvem de dados, né, e a gente está construindo esses, esses, esses dois eixos pegando cada um deles direções de variância, né, de maneira a maximizar, direções do dado de maneira a maximizar a variância. A gente já, desde que o segundo, o terceiro, etc., o ponto seja independente, sejam torgonais. Então, essa, essa, essa equação, né, se a gente, verificar, se a gente multiplicar os dois, os dois primeiros eixos, aí, se tiver, mais eixos, a gente, é, fazer isso, a gente prova que esses autovalores, desculpa, esses autovetores são ortogonais, ou seja, a soma deles, né, dá zero. Essa é a definição de, de ortogonalidade. Isso garante que eles são independentes, né, eles capturam, né, direções dos dados, né, independentes. E aí, como é que esses, como é que esses, esses scores, né, como é, desculpa, como é que esses, esses, esses eixos, eles são construídos, de novo. Eles tentam, né, capturar, né, a maior variação dos dados, mas como é que eles representam esses, esses pontos, a posição desses pontos, né, ele, isso equivale, todo esse procedimento que a gente explicou, isso equivale a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, né, de novo, eu tô repetindo, acho que a terceira vez esse tipo de coisa, né, porque, é, talvez na aula de amanhã você vai perceber que é, tudo é um repeteco infinito, por, na, na disciplina de, de multivariada, porque são exatamente as mesmas técnicas, tá, eu vou de novo falar sobre, combinação linear daqui a pouco, né, vou, tô repetindo, talvez pela terceira vez, esse, esse método de minimização da soma dos quadrados, porque isso é um, é um método eficiente, né, então na verdade a gente tá utilizando o mesmo critério, né, pra, e aplicando ele a um novo problema, né, isso é que a gente tá fazendo, as análises vão fazer pra gente. Então, isso equivale, né, como eu disse, a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Modelos lineares, como a, como a regressão linear, por exemplo, também fazem isso, né, só que eles calculam, se vocês lembrarem, a gente tem aqui uma reta, né, de regressão, e aqui vai ter o eixo x e o y. Então, como é que eles fazem essa minimização da soma dos quadrados dos resíduos? Eles, é, passam essa reta, né, nos pontos, de maneira a minimizar justamente essa distância, né, entre o ponto e a reta. isso equivale a o que a gente vai chamar de soma dos quadrados tipo 1, tá, porque a gente vai estar assumindo que se houver algum tipo de erro, né, esse erro, né, na verdade, o resíduo, o erro, são sinônimos, como eu disse, ele existe no eixo y, apenas, né, não existe nenhum tipo de erro no eixo x, tudo bem? Então, aqui por isso que a gente está calculando essa distância nesse sentido. No caso da PCA, a gente também vai aplicar esse mesmo tipo de critério, que é minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, né, só que a gente vai utilizar um outro tipo, né, que é chamado de soma dos, um outro tipo de soma dos quadrados, cujo sinônimo é major axis, ou uma outra análise derivada disso também é chamada de major axis regression. Então, ao invés de calcular a nossa distância dessa forma, né, assumindo que qualquer erro que exista ele está contido 100% na variável y, aqui, se a gente fizer isso perpendicularmente à nossa linha, né, do modelo, a gente vai estar assumindo que parte do erro vem do x, né, e parte do erro vem do y, tudo bem? Porque se vocês verem, imagina que o eixo x está passando aqui, né, então, essa distância, na verdade, ela está contida, né, um pouco no eixo x e também no eixo y. Isso seria o equivalente, isso é o critério que é usado na PCA, né, explicado graficamente, explicado de maneira bem resumida aqui, eu estou assumindo, claro que você sabe como funciona uma regressão linear, como funciona o list squares, né, o quadrado mínimo, tá bom? Se você não sabe, consulte um nível de estatística, né, o SoCo e Roe, ou o King Q, etc. Então, a partir disso, né, depois da construção dos eixos, eu vou ter justamente a, a, eu vou poder, né, posicionar, eu vou poder obter a posição, né, um número que me indica a posição dos pontos ao longo desses eixos. Essa posição é justamente os scores, tá, é um outro termo que eu estou adicionando ao nosso glossário, já que está começando a ficar cada dia maior. Então, é isso, o nosso, o, a gente já sabe o que é componente principal, ou eixo, ou alto vetor, a gente já calculou os alto valores respectivos de cada eixo, de cada alto vetor, a gente já sabe o que é score, que é justamente a posição dos pontos, né, nesse novo sistema de coordenadas, e a gente pode escrever, a partir de agora, os nossos eixos dessa forma, né, então a gente tem o alto valor respectivo, né, e o, a variável, né, que a gente quer representar. que vai ser justamente os meus, as minhas variáveis originais lá, tudo bem? Então, isso aqui, olha só, de novo, né, o repeteco aqui, isso é uma combinação linear, tudo bem? Então, só para repetir que a construção desses eixos, ele é feito a partir de uma combinação linear. Eu já expliquei para você por que que os, a gente pode interpretar o alto valor como representando, né, uma porcentagem de variação que é, que está contida em cada alto vetor. Então, uma das implicações, e por que que a gente, eu não falei até agora de distância euclidiana, não falei nenhum tipo de distância, né, e de fato isso pode parecer confuso, mas a implicação de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né, esse procedimento anterior de criação dos novos eixos, isso implica, né, essa rotação, etc, dos meus eixos, dos meus novos eixos, e a posição, né, relativa desses objetos nesse novo conjunto de eixos, isso implica, isso equivale a dizer que esses objetos, né, a distância entre eles, a distância que é preservada, é a distância euclidiana, é daí que entra a distância euclidiana na nossa história, tudo bem? De uma maneira talvez um pouco implícita. Como que essas informações que a gente acabou de dizer aparecem no R? A gente vai falar sobre isso, claro, na aula prática, mas aqui só adiantando. A gente já viu na aula sobre agrupamento que, às vezes, esse termo inércia aparece, tá, e há uma maneira que o R, vários pacotes do R também usa. Inércia é um sinônimo de variância, tá, então, o resultado, esse aqui é uma tela do resultado de uma PCA no R. Então, vai aparecer lá, inércia, aí tem a total, né, e a unconstrained. Claro que aqui, a unconstrained, a irrestrita, ela vai ser igual ao total, porque justamente a gente está usando uma ordenação irrestrita. Então, toda variância que ela é, que ela consegue capturar dos dados vai ser irrestrita, tá, então, tá aqui esse valor, né, e aí que justamente a gente tem os eixos, né, que foram criados, o PC1, 2, 3, etc, né, esses vão ser os equivalentes, os meus autovetores, né, e aí cada autovetor vai ter o seu autovalor relativo. E a gente já viu como eles são calculados, a gente já viu que, é, por que eles capturam cada vez, né, menos variação dos meus dados, eles vão ter autovalores, né, cada vez, eles vão decrescendo, cada vez menores. E aí a gente também pode interpretar isso, né, em termos proporcionais, em termos de, de porcentagem. Então, a, o, o, o quanto que 4.6, né, representa esse número, não tem unidade, então é difícil de, a gente interpretar ele. Então, isso representa 13% da, da variância total explicada, né, lembra que aqui o total tinha 35%, então o primeiro autovetor, ele equivale a 13%, né, o segundo equivale a 9, quase 10%, e assim por diante. Tudo bem? E aqui também a gente tem o cumulativo, né, então, é, para não ficar fazendo conta, o R já dá isso para a gente. Então, o, os dois primeiros autovetores, juntos, conseguem explicar 22% do total de, de variância abarcada, né, explicada. É basicamente isso, né, bem, bem, bem simples. E aí como é que a gente interpreta esses eixos, né, a gente está, como eu disse, criando um novo sistema de coordenadas, coordenadas, mas eles por si só, eles, claro, vão ser construídos a partir de uma, de uma combinação linear, como eu expliquei para vocês, mas até agora a gente não, não está fazendo lá muito, é, sentido em relação aos meus dados originais, né, eu preciso de alguma forma, é, relacionar esse novo sistema de coordenadas com o meu, os meus dados originais, né, então para isso, eu utilizo uma correlação de piso, né, eu faço basicamente uma correlação de piso, entre as minhas variáveis originais e esses novos pcs. Se eu fizer isso, o valor da correlação, eu vou dar o nome de load, tá, é, eu, claro que eu vou fazer, é, isso com todas as minhas variáveis e com todos os meus eixos, eu vou ter uma matriz, vou acabar com uma matriz, e aí a partir disso, eu vou ter, é, um grau, digamos assim, um gradiente de correlação, tem algumas variáveis que vão ser, mais correlacionadas positivamente com o eixo 1, outras que vão ser mais correlacionadas negativamente com o eixo 1, e outras que não vão ser muito correlacionadas com o eixo 1, mas vão ser mais correlacionadas com os eixos 2, o 3, etc, né, claro que isso vai, por que que isso acontece? Porque, depende, né, o arranjo dessas, dessa, desses eixos, eles vão capturar diferentes, é, direção, direções de, de, do meu conjunto de dados, e às vezes, o que que pode acontecer é que, alguma variável, ela não tá variando, né, o primeiro eixo, ele não vai capturar, a maior range de variação de uma determinada variável, o quarto, ou quinto eixo, é que vai conseguir, é, capturar mais, essa, essa, essa variação daquela variável, né, então, por isso que as diferentes variáveis originais vão ter diferentes graus de correlação com os meus novos eixos. Tá, mas e a partir daí, o que que eu faço? Eu vou ter simplesmente um valor lá do Rinho e do Pearson. Eu não consigo, interpretar isso, eu não consigo fazer nenhum tipo de teste de significância, tá, a partir disso, porque justamente as minhas, as minhas combinações lineares, os eixos são combinações lineares e essas combinações lineares são relacionadas entre si, né, então elas são, elas não são independentes entre si, né, as variáveis, né, dentro de um eixo, tudo bem? Então, eu não posso fazer nenhum tipo de, de teste, de significância lá pra obter um valor de P desse Rinho do Pearson. Então, eu tenho que utilizar outros tipos de abordagens. Um deles é o que foi proposto pelo professor Pedro Pérez Neto em 2003, num artigo, né, que é esse aqui, que é basicamente utilizar um intervalo de confiança, né, eu vou ter o meu Rinho do Pearson e um intervalo de confiança associado a ele, né, e esse intervalo de confiança é construído a partir de um bootstrap, tá, é um procedimento de aleatorização que a gente já viu aplicado em outros contextos. Então, eu vou ter basicamente isso aqui, né, eu vou ter a minha variável, né, original e os eixos. E aqui eu vou ter o Rinho lá do Pearson, o loading, que a gente já sabe agora que chama loading, e aí essa significância do loading vai ser dada justamente, né, qual que é a posição do Rinho em relação ao meu intervalo de confiança. Se ele for maior do que o 95% ou menor, né, isso equivale a ser significante. Tá, mas aí até agora a gente sabe como interpretar o eixo, mas quantos eixos eu interpreto, né, dependendo do tipo de análise, se você está interessado justamente em diminuir a dimensionalidade do seu conjunto de dados, você eventualmente não vai querer, imagina que seus dados tenham 20 variáveis, você não vai querer interpretar os 20 eixos que são derivados disso, você quer diminuir justamente a dimensionalidade dos seus dados. Então você tem que ter algum tipo de critério para escolher quantos e quais eixos interpretar. Existem mais de 20 critérios, mas de longe os mais utilizados são esses daqui. O critério de Broken Stick, o Script Plot, olha lá, o que a gente está vendo de novo, vocês vão ver que é um repeteco atrás de repeteco essa disciplina. E um outro critério é o chamado Kaiser Gutmann, que ele é basicamente, ele diz para a gente interpretar todos os eixos que têm um alto valor maior do que um. E aí o que acontece? Esse, o professor Prez Neto de novo, ele fez um teste, avaliou esses vários critérios, e aí um dos melhores foi justamente o Broken Stick, que é um dos mais utilizados mesmo. Então o Broken Stick basicamente ele vai pedir para a gente fazer um Script Plot, que é basicamente a gente vai plotar os eixos aqui, e os autovalores respectivos de cada um, a gente vai ver, a gente já viu na verdade, que os autovalores eles são equivalentes, o tipo de, a quantidade de variância abarcada em cada PC, a gente pode utilizar tanto o valor bruto quanto o relativo, e a gente vai plotar um modelo que é o modelo de Broken Stick, que é o vara quebrada, se você lembrar da aula de ecologia de comunidades lá, esse mesmo tipo de modelo era utilizado para entender a distribuição de abundância de espécies em comunidades. Então qual que é o critério aqui? A gente sempre vai interpretar os autovetores cujo autovalor é maior do que o esperado pelo Broken Stick. Então nesse exemplo aqui eu vou pegar o primeiro, opa, o primeiro autovetor tem um autovalor maior do que o Broken Stick, vou para o segundo, o autovalor está maior do que o Broken Stick, opa, guardei os dois primeiros. E o terceiro, vou fazer o seguinte, o mesmo critério, eu tenho o autovalor dele aqui, opa, o Broken Stick está acima do que seria, o autovalor desse autovetor está abaixo do que seria o esperado segundo Broken Stick. Então eu paro aqui, eu sou o critério de parada, stopping criteria. Eu uso só esses dois primeiros autovetores nesse exemplo aqui, claro. Então, enfim, eu já expliquei isso, eu vou passar, eu estou de novo me repetindo aqui. E aí então, a gente vai ficar, como eu disse, com um novo sistema de coordenadas. Como é que a gente representa os nossos dados nesse novo sistema de coordenadas? A gente vai fazer o que é chamado de biplot. Por que não é um plot simplesmente? Porque aqui a gente vai representar não só os nossos dados originais, nesse novo sistema de coordenadas, mas a gente também vai representar as variáveis, que vão ser as colunas da minha matriz original. Então, por isso que são duas informações, por isso que é biplot. Tem esse livro, existe esse livro que é do Gower, de novo, ele, da editora Wiley, que chama The Understanding Biplots. Enfim, essa tem talvez bem mais detalhes do que precisa saber, mas eu vou tentar resumir isso aqui. Como eu disse, um biplot, ele é um diagrama de ordenação, esse é um outro tema que a gente vai usar bastante a partir de agora, que representa dois tipos de informação. Como eu disse, além dos objetos, além dos meus pontos de dado, que nesse exemplo aqui que eu usei desde o começo dessa aula, vão ser os meus locais onde eu coletei as minhas variáveis ambientais, ou as minhas postas, ou o meu trecho de riacho lá, e os descritores, que vão ser as variáveis ambientais, que vão ser as colunas da minha matriz original, também são plotadas, também são mostradas nesse diagrama de ordenação, geralmente como setas, tudo bem? E aí a gente tem basicamente dois tipos, duas maneiras de representar isso, que é o que a gente vai chamar de scaling 1 e scaling 2. No scaling 1, a gente enfatiza a distância, então aqui esse tipo de representação ele vai ser bom para mostrar a relação entre as variáveis, se você quer mostrar a diferença entre as variáveis, por exemplo, você usa o scaling 1. Se você quiser fazer algum tipo de representação que melhore a representatividade dos objetos, você está interessado em entender a relação entre os seus locais de amostragem, dado as variáveis, você utiliza o scaling 2, porque ele vai justamente enfatizar a correlação. Então tá, esse aqui é o nosso diagrama de ordenação, um exemplo, no scaling 1. Então aqui basicamente o que a gente vai ter? Tem um monte de coisa nesse slide, mas vamos tentar entender. Esse é o nosso novo sistema de coordenadas, lembra? Então aqui os meus dados já foram centralizados e tal. Então aqui tá o 0, o 0, 0. 0, 0. Então esse aqui vai ser o PC1, que é o primeiro componente principal, e esse aqui o PC2, o segundo componente principal. E aí a partir disso, a partir desse novo sistema de coordenadas, a gente já tem lá quatro quadrantes. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque esse quadrante aqui ele vai conter objetos e variáveis que vão estar na parte positiva do PC1 e na parte positiva do PC2, né? Olha lá, positivo e positivo aqui. Esse aqui ele vai conter o que tá positivo do PC1 e o negativo do PC2, assim por diante. Tudo bem? Então aqui, o que que esses pontos aqui, site 2, 3, 8, é justamente os objetos, meus locais de amonstragem aqui nesse caso, tá? Então, esse, né, se a gente posicionar aqui, né, fizer o, projetar esse ponto, esse objeto, né, em cada PC, a gente vai ter justamente a posição dele ao longo do PC, que é o score dele, né? Então nesse caso aqui, o que que tá acontecendo? Ele tá positivamente correlacionado com o PC2, né, esse local, e negativamente correlacionado com o PC1. Tudo bem? Então, aonde, e aqui é onde vai aparecer a distância euclidiana, tá? A, a distância entre esses, a distância para pá, entre esses objetos aqui, é equivalente, né, ou é a mesma coisa que uma distância euclidiana, né, a gente pode interpretar dessa forma, inclusive, né, se a gente fizer uma, uma linha reta aqui, entre eles, isso, isso é equivalente a uma distância euclidiana, né, nesse scaling, no scaling 2, isso já não ocorre, tudo bem? Então, aí, a gente já sabe, né, esses quadrantes, e já sabe interpretar os, os objetos. E as variáveis, tá? Lembra que a minha matriz, é uma matriz quadrada, de novo, eu comecei com ela, as linhas são os locais, e as variáveis são as colunas. Então, eu tô representando as duas coisas aqui. No caso das variáveis, elas geralmente são representadas com uma setinha, né, mas nem sempre. Então, por que que é legal representar como seta? Porque ela ajuda a gente a entender também, né, a relação da variável com a construção do eixo. Quanto que cada variável contribuiu para a construção de cada eixo? Então, quanto maior for, aqui uma, uma, uma dica de interpretação. Quanto maior for a seta, né, nessa, e aí, claro, a direção dela também importa, maior é a correlação dela, né, com o eixo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa setinha tá apontando pra cá, né, essa é a direção de variação do eixo 2, né. Então, a gente pode dizer que ela tem uma maior contribuição, né, a umidade, ela tem uma maior contribuição para a construção do eixo 2. Claro que todas as variáveis vão participar da construção de todos os eixos, como eu disse, mas, ela vai ter uma menor contribuição, né, em relação ao eixo 1 do que do eixo 2, né. Então, se a gente for, por exemplo, ver o loading da variável, eu vou, eu esperaria que o loading da umidade, que nesse caso, fosse muito maior no eixo 2 do que em relação ao eixo 1, né. Repito isso para cada variável. E agora, né, enfim, eu já acabei adiantando isso, né, o ângulo da curvatura também é importante, da curvatura dessa setinha, porque isso, de novo, indica, né, a relação, né, do descritor com o eixo, né. Então, quanto maior, né, desculpa, quanto menor esse eixo, né, maior vai ser a correlação da variável com um determinado eixo. Tá, e se eu tiver uma coisa, uma seta, uma situação que eu tenha uma seta assim, né, então, o eixo dela é igualmente, né, ela tem o mesmo ângulo em relação ao eixo 1 e em relação ao eixo 2. Nesse caso, essa variável, ela tá contribuindo igualmente pra construção do eixo 1 e do eixo 2, tudo bem? E, e se a gente olhar, né, o ângulo entre as setinhas, né, isso também é informativo, porque ajuda a gente a entender as covarianças, né, entre as variáveis, tudo bem? muita informação junta nessa, numa única imagem aqui. E aí, claro, se a gente for olhar no scaling 2, até, nesse caso aqui, a gente já, como a gente tá falando das variáveis, né, a gente já tá falando no scaling 2. Se a gente projetar, né, uma outra informação que a gente pode tirar desse, desse gráfico, desse biplot, se a gente projetar perpendicularmente um local na setinha, né, em 90 graus, a gente obtém a posição daquele local nessa, é, ao longo dessa variável. Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma ideia de, 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 do valor, né, da umidade para os objetos. Então, aqui eu consigo já ter uma ideia de que, ah, o local 15, né, o site 15, tem uma umidade menor do que o local 20 e o local 11 tem uma umidade maior do que o 20 e do 15. Tudo bem? É, essa é a ideia aqui. Ah, e aqui, e esses números, né, eu mostrei, falei que você, que esse aqui justamente são os eixos do IPC1 e do IPC2, a gente sabe como calcular, ele sabe como calcular justamente a nossa matriz, mas esses números, eles são justamente os elementos daquela matriz, né, do alto vetor. Tudo bem? Não tem lá muita, muita dúvida em relação a isso, tá? E eu disse que essas variáveis ambientais, elas geralmente são representadas em forma de seta, porque elas não necessariamente precisam ser assim, porque a posição delas é que é importante, tá? Justamente seria a ponta da seta, né, porque é justamente o score dela, a posição dela ao longo do eixo 1 e do eixo 2. E aqui também serve a mesma regrinha que a gente aplicou para os locais, para os objetos. Pegando o score, a gente consegue fazer essas projeções, né, e aí descobrir o quanto que cada variável está relacionada com o eixo 1 e com o eixo 2. Então é isso, a setinha na verdade ela é utilizada, né, para a gente poder fazer esses dois, né, esse tipo de interpretação e esse aqui. Se a gente colocar as setas, isso ajuda a gente a fazer isso, mas lembrando que a seta é simplesmente uma representação, o que é calculado, né, é a posição, é o score da variável. E aí, claro, a setinha ela é sempre partindo do 0,0, tá bom? E aí, como é que a gente interpreta também a importância de cada variável? A gente pode, né, desculpa, antes disso. O que acontece? Aqui a gente vai ver que tem vários pontos que estão muito próximos aqui do 0,0 e outros, claro, que estão mais espalhados, né. Como é que a gente interpreta isso? Então, a posição desses objetos é importante, como eu disse, e isso indica também que esses objetos aqui, no caso, nesses dois eixos, eles não estão contribuindo muito para a formação desses dois eixos, né, que a gente está representando. Eles podem estar contribuindo lá no quinto, no quarto eixo, mas aqui, nesse caso, não tanto. Então, isso pode acontecer, né, esse tipo de interpretação vai tanto para objetos quanto para descritores, como no caso aqui, locais e variáveis, tudo bem? Agora sim, né, como é que a gente interpreta a importância das variáveis ambientais, ou nesse exemplo, os descritores? A gente pode utilizar o que é chamado de círculo de equilíbrio, né. Então, esse círculo de equilíbrio é uma maneira visual, né, de interpretar a contribuição das minhas variáveis para a formação dos eixos que estão sendo representados ali, né. Então, as setinhas, as variáveis que tiverem dentro desse círculo, como nesse caso aqui, né, essas aqui, a gente diz que tem pouca relevância para a formação desses eixos aqui que estão sendo mostrados. Então, e aí, por outro lado, né, essas setas que estão fora desse eixo, né, desse círculo de equilíbrio vão ser mais importantes. Isso é legal para a gente, como eu disse, né, a PCA, ela serve para a gente explorar os dados, para a gente entender melhor os dados. E aí, imagina que a gente tem um monte de variáveis, as 30 variáveis que a gente coletou. Se a gente fizer um biplot com todas essas, pode ficar muito confuso. né, então a gente pode eventualmente escolher e representar só as variáveis que estão fora desse círculo do equilíbrio aqui, né, que vão ser justamente as mais importantes. E isso também, claro, serve para a gente interpretar quais são as variáveis mais importantes para a construção dos eixos e aí, claro, interpretar os loads e etc. Tá bom? Nossa aula está chegando ao fim, aqui eu queria só mostrar, né, uma tabelinha que é tipo um checklist, tá, que está lá no livro do Lejandro. Ela tem, é basicamente isso, é uma lista de verificação para você conferir se você, ao fazer uma PCA, você está seguindo todas as regrinhas e está fazendo tudo certinho. então, a gente tem aqui os itens, né, e aí as páginas respectivas onde está explicado cada item desses, tanto antes de começar a análise quanto você está interpretando os resultados no fim das contas. Então, resumindo um pouco, a gente tem algumas propriedades que são bastante importantes. Então, como eu disse, a ortogonalidade, né, isso garante a independência dos eixos e isso é útil para você gerar variáveis combinadas que vão ser combinações das suas variáveis originais, né. Lembra que eu estava explicando que eventualmente você pode ter descritores que são correlacionados entre si, né, então eles não são independentes, eles não adicionam informação independente para o seu sistema. então não é legal você interpretar eles individualmente, né, então nesse caso é preferível você interpretar justamente os eixos, né, os PCs derivados. Uma outra propriedade que a gente viu também é a aditividade. A gente diz que se a gente somar, né, os componentes, as contribuições, né, lembra que é só aditivamente, né, só a somatória mesmo. A soma dos alto valores, respectivos, né, dos alto vetores vai me dar a variância total que é capturada pelos eixos. Além disso, como a gente viu também, esses eixos, a construção desses eixos, eles assumem uma linearidade, né, em relação aos, entre os descritores, né, as colunas da matriz e entre os descritores e os objetos. Tudo bem? Então, por isso, de novo, a distância euclidiana que entra nessa história, né. Se, eventualmente, você espera que haja uma relação unimodal, né, gaussiana, por exemplo, que assume lá a relação de nicho, né, por exemplo, uma espécie, ela tem uma relação ao longo de um gradiente ambiental que ela tem um pico de abundância, só que à medida que o gradiente vai aumentando, a abundância diminui, né. A PCA, nesse caso, não é uma análise muito adequada, você tem que usar outras análises, por exemplo, a CA, que é a análise de correspondência. Uma outra coisa também que a PCA assume é a normalidade multivariada, né, ou multinormalidade dos dados. Isso, isso equivale, né, a dizer que a PCA, de fato, ela só vai fazer sentido se você tiver dados quantitativos, porque não tem como você ter uma distribuição gaussiana ou normal com dados ordinais ou categóricos, né, ou de contagem, por exemplo, né, que pode ter uma distribuição poisson, normalmente. Existe uma possibilidade também, tem umas variações da PCA em que é possível utilizar dados ordinais e categóricos, tá, ou multistado, né, que é o que foi proposta lá pelo Rio Smith justamente para lidar com esses dados que ecólogos calculam. Isso está implementado no pacote ADE4, né, na função dude.rioSmith. Ah, isso é um detalhezinho, às vezes, dependendo da aplicação, dependendo do tipo de dado, você vai precisar disso. Aqui é só para representar o que eu quero dizer com normalidade, né, multivariada, ou multinormalidade que é justamente isso, né, os dados eles assumem, a PCA vai assumir que os seus dados têm esse tipo de distribuição. E aqui uma coisa que eu havia comentado antes, que, na aula sobre padronização, então aqui eu vou dizer, vou explicar um pouco mais quais são as implicações disso, né, a gente já sabe como calcular os autovetores, né, para construir os meus eixos, então imagina que os nossos dados sejam assim, então imagina que você, claro que aqui tem cinco dimensões, né, imagina que você consiga enxergar em cinco dimensões, a gente tem três aqui que é possível interpretar, mas imagina que a gente tenha várias outras aqui, N dimensões. Pela maneira como os PCs eles são construídos, a gente viu lá como isso é feito a centralização, né, O fato de você ter uma variável que tem um range maior do que outros, justamente, simplesmente pelo fato delas serem medidas em escalas diferentes, isso vai fazer com que, se você não padronizar os seus dados, isso vai fazer com que os seus eixos, no fim das contas, elas vão ser dominados, né, por uma variável que vai ter a maior variação no seu caso. Então imagina que você está lidando com temperatura e pH, né, então o pH no seu conjunto de dados varia de 6 a 8. Então você vai coletando lá vários, o pH em várias postas, e aí elas variam no máximo entre 6 e 9. e aí enquanto a temperatura que você coletou nesses mesmos locais varia lá de 20 a 42, né, ou de 10 a 42. Então é claro que a temperatura, ela vai ter um range de variação muito maior do que o pH, né. Então se você entrar com esses dados brutos na PCA, isso vai fazer com que você dê muito mais importância para a variável temperatura do que o pH, né. Então por isso que a gente precisa transformar os nossos dados, né. Uma outra forma de lidar com isso é utilizar diferentes matrizes na hora de fazer a PCA, né. Então tem basicamente duas formas de fazer uma PCA, você usa a matriz de correlação ou de covariança. O que isso quer dizer, né. Se você e quando você faz um e quando você faz outro. Se você fizer a PCA, né, usando as variáveis só centralizadas, ou seja, sem transformar, né, você usa a matriz bruta mesmo, você vai estar utilizando a matriz de covariança, né. Isso, nesse caso, você está assumindo que todas as variáveis elas têm a mesma escala, tá, de variação. então imagina que você sempre tem esse exemplo que eu acabei de dar de pH e temperatura já foge disso porque o pH ele varia numa escala temperatura em graus Celsius, né. É outra história. Então se você utilizar uma matriz de covariança você vai estar assumindo que todas as variáveis sejam dimensionalmente homogêneas. Isso quer dizer que elas vão ter as mesmas escalas de variação, vão ter a mesma dimensão. Se isso não ocorrer, né, se você tiver pH, temperatura, salinidade, etc., você pode ou transformar as suas variáveis, desculpa, padronizar a sua variável e aí entrar na PCA e pedir para a PCA ser calculada a partir da matriz de covariança, né, ou uma outra alternativa é justamente usar a matriz de correlação entre elas, né. Nesse caso você não precisa fazer a padronização antes, você simplesmente entra com a matriz de correlação, tá. Aqui tanto faz se as variáveis são dimensionalmente homogêneas ou não, né, ou se elas são de fato heterogêneas, né, porque nesse caso você, pelo fato de você usar a correlação e não a covariança, como a correlação já é uma padronização da covariança, lembra na primeira aula lá sobre o Rinho do Pearson, a correlação é basicamente uma covariança padronizada, né, nesse caso você não vai dar peso, né, para as variáveis, todas elas vão ter o mesmo peso, porque elas vão acabar variando, né, a relação entre elas, claro, vai variar de menos um a um, que é o, a escala de variação do Rinho do Pearson. E aí, como eu disse, você eventualmente, né, a maioria, 95% dos casos, você vai querer fazer uma PCA com os dados ambientais, com os dados quantitativos, com os dados de descritura ambiental, né, só que eventualmente você pode fazer também uma PCA com a sua variável, a sua matriz de composição de espécies. Eu só peço uma única coisa pra você, tá, ó, não faça isso, né, com a sua matriz, não faça uma PCA com a matriz de abundância de dados bruta, senão, eu juro, eu já vi isso acontecendo, inclusive, né, o pai legendary vai vir lá do Canadá pra puxar seu pé à noite, vai te dar pesadelo, não faça isso, meu amiguinho, meu amiguinha, tá bom? Se você quiser fazer uma PCA com os dados de composição de espécies, transforme esses, essa matriz primeiro, né, você já sabe como fazer isso na aula de coeficiente de associação, tudo bem? Essa é a minha última regrinha. Então é isso, a nossa aula tá chegando ao fim, na verdade, eu vou deixar aqui só um outro esqueminha, né, pra gente entender como é que isso funciona, tá, a gente pode fazer a nossa PCA com os dados brutos, algum tipo de análise aqui, ou a gente pode, né, transformar, fazer o que o Lejandro chama de Transformation Based PCA, então ao invés de usar o nosso dado, a nossa matriz bruta, na PCA, a gente utiliza uma transformação adequada pros nossos dados, por exemplo, a transformação de Hellingen, e aí a gente entra na PCA com essa matriz transformada, tudo bem? Pra produzir os meus prótes lá de ordenação. Em que tipo de situação a gente vai utilizar isso? Eu vou retomar esse assunto na aula seguinte principalmente. Mas a PCA nessa situação pra dados de abundância de espécies, ela vai ser efetiva se você tiver um tipo de gradiente que é chamado de gradiente curto. O que eu quero dizer? Lembra lá que a gente eventualmente pode ter uma relação unimodal da abundância das espécies ao longo de um gradiente ambiental. A gente tem o pico de abundância de uma espécie ao longo de um trecho ótimo aqui de uma variável ambiental e aí menos do que isso e mais do que isso a abundância da espécie declina. Só que pode ser dependendo do seu conjunto de dados que você não amostrou todo esse gradiente ambiental. Você amostrou só parte dele. Então nesse caso você não vai ter essa relação bonitinha da espécie com o gradiente. Você vai estar só no começo, só a subida dessa montanha aqui, gaussiana. Então nesse caso faz sentido você usar uma PCA. Pra todos os outros casos utilize uma área análise de correspondência. Então é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo a gente já volta falando sobre análise de correspondência. Já deu o gancho aqui. Você vai ver aqui que está tudo conectado. Até mais.